Fala, YouTube! Será que a Fox se superou mais uma vez? Fica aí que já já eu te conto, meu nome é Pedro Santana, e os assistindo abaixo da crítica. Bom, YouTube, no episódio do Cessar sobre Logan, o mais um filme de James Mangold, essa vez estreando mais uma vez... Eu não quero saber esse negócio de diretor, de ator, não. Eu quero saber se foi uma boa, não, pô. Calma, cara, falta paciência. Eu não vou dar spoiler pra galera? Eu tô com o aplicativo aberto. Não, é foda, pode comprar, pode comprar, é foda, é foda. Ah, não, todo demorou? É, não, sério, pode comprar. É, desculpa que é a falta de paciência do meu clone, mas realmente é um filme que eu tava muito ansioso pra ver, o retorno de Hugh Jackman com o Wolverine aí pras telonas, mais uma vez também com o Patrick Stewart e também com o Boyd Holbrook dessa vez, e como eu já disse aqui, Logan é um filme foda, e se você tá incomodado com o palavreado, peço perdão, mas é que é um filme para maiores de oito anos que o James Mangold deixa isso bem evidente ao longo do filme. Logan acompanha a história do Wolverine, do Hugh Jackman, é quando ele acaba encontrando uma menininha ali em um futuro distópico de 2029, que é mais ou menos a timeline do Dias de um Futuro Especido, onde todos os X-Men já morreram e só sobrou ali o Professor Xavier, e o Professor Xavier convence o Logan que ele deveria levar essa menininha para um lugar seguro, e isso acaba ocasionando uma espécie de viagem aí que eles têm que fazer. é o Professor Xavier, o Logan e esta menininha, que eu não vou dizer quem é, porque se você conhece os quadrinhos do X-Men, você vai ter uma ideia muito boa de como é que essa história vai caminhar. O James Mangold faz um trabalho aqui fantástico, desde o uso da cinematografia e do jeito que ele realmente escolheu fazer as filmagens aqui dessa obra, realmente tudo muito ágil, tudo muito agressivo, mas também com momentos para respiração, uma cinematografia um pouco mais escura, com contraste alto, um pouco mais puxado para o laranja, legal, achei muito diferente, um estilo muito próprio para um filme que mostra uma história tão intimista do Logan, mas ao mesmo tempo tão intensa e tão cheio de cortação de cabeça, e é garra entrando na costela, e até dentro da axila, é uma loucura. Mas isso também é recheado de momentos muito legais, de diálogos entre o Logan e essa menininha, entre o Logan e o Professor Xavier, e realmente todos os atores aqui estão fantásticos. Já falando dos atores, então o Hugh Jackman volta aqui uma última vez para ser o Wolverine, realmente ele faz um trabalho fantástico, porque ele consegue, ao longo desses 17 anos que ele fez esse personagem, ele consegue realmente absorver toda a essência dele, e ele sabe exatamente quando ser vulnerável, quando ser poderoso, é quando no seu olhar você já vê que ele consegue ver os demônios do seu passado, que estão assombrando, se ele deve fazer uma coisa, se ele não deve ser... Você vê como nesse filme, o Logan é um cara quebrado, ele não consegue andar direito, os poderes dele já não são os mesmos como antigamente, ele está de saco cheio, ele morre de medo de se apegar a mais alguém, porque todo mundo que ele já gostou na vida dele, de duzentos e poucos anos já morreu, então realmente isso ficou tudo muito evidente no filme, especialmente nas conversas que ele tem com o Professor Xavier, tem uma química fantástica ali entre o Hugh Jackman e o Patrick Stewart, o Patrick Stewart faz o trabalho, é muito, muito bom também, retratando o Professor Xavier já debilitado, com 90 anos de idade, já não sabendo mais o que fazer, tendo problemas aí de convulsões, e ao mesmo tempo com os seus poderes, o que isso acarreta, quando ele tem uma convulsão, o cara que tem o cérebro mais poderoso do mundo, então realmente ele explora esses aspectos dos personagens que estão em seus últimos momentos de forma brilhante, e isso só é levado para um plano ainda melhor quando você vê que a ação do filme é simplesmente espetacular, que coisa foda, acho que a melhor ação que eu vejo em um filme desde Mad Max, é tudo eletrizante, e é sangue para todo lado, e a ação é sempre ágil, como já disse, a câmera acompanhando tudo, você consegue ver tudo o que está acontecendo, mesmo que em uma fração de segundos, e realmente é exposto a tudo, não tem aqueles cortes excessivos, vou dar um replay nisso aqui, como é que ficou bonitinho, aqueles cortes excessivos, não tem aqueles cortes excessivos ali de toda cena de ação, cada soco é 16 cortes, e realmente ele faz escolhas muito inteligentes, como o filme A Sua Ação, e quando botar ela dentro do filme, James Mangold fez um trabalho fantástico aqui. O Boyd Holbrook também faz um trabalho legal, como vilão ele, sempre fazendo uma presença de Kairi Znath, com uma presença sempre ameaçadora, mas eu acho que ele ficou bem em segundo plano, assim como o resto dos vilões que chegam a aparecer no filme, porque eu acho que o ponto do filme não é esse, não é explorar uma história entre luta de heróis e vilões, e salvar o mundo, não, é uma história focada 100% no Logan, quem é o Logan, o personagem dele, no homem, vem a se tornar o Wolverine, como é que ele realmente passa de momentos de extrema tensão, e que ele fica completamente louco, e matando todo mundo, e que uma coisa que ajudou essa censura de 18 anos foi isso, que realmente você não precisa ter censuras do personagem, ele foi realmente o animal que ele é em alguns momentos, o Wolverine, e ele lutando contra os seus próprios demônios, e você pode dizer nesse filme que o Wolverine é o seu próprio maior inimigo, isso pareceu poético, mas quando você vê o filme, você vai ver que você vai concordar comigo muito nesse ponto. E realmente, o único ponto que eu tenho aqui de contenção com o filme é que o roteiro é um pouquinho previsível, especialmente se você já tinha acompanhado alguma coisa dos quadrinhos do X-Men, do Old Man Logan, de outros ali, X-Force, você sabe bem onde a história está te levando, a direção que ela está caminhando, mas ela caminha de uma forma tão impressionante que você acaba não ligando, e também essa questão da falta de vilão, às vezes parece que o Wolverine é invulnerável, mas a gente logo vê um motivo para não duvidar da vulnerabilidade do Logan. Então, de forma geral, esse é um dos melhores filmes que eu já vi esse ano, e eu acho que é o meu filme preferido da franquia dos X-Men, incluindo até o Deadpool. Então, o Logan vai receber a nota 9.2 em 10, é um filme aí que, não sei não, mas essa premiaçãozinha que teve aqui na semana passada, que teve um ganhador que subiu no palco, depois era outro ganhador na verdade, pode ficar esperto que esse ele não aparece nessa premiaçãozinha do ano que vem, não. Então, esse é o YouTube, se você gostou do vídeo, clica aqui na marca d'água para se inscrever no canal, dá um joinha aqui, que isso ajuda bastante, que você encontra as séries críticas e tudo mais que tem a ver com o mundo do cinema. Deixe nos comentários, qual o seu filme preferido dos X-Men, se você gostou de Logan, se você não gostou, tudo é sempre muito válido, até o seu YouTube, até a próxima. Tchau.